É meu povo, o caminhão, o caminhão realmente é covarde Covarde porque ele pode lhe dar tudo Do caminhão você tira os seus tempos da sua família Você compra um carro de passeio Do caminhão você faz sua casa E no final ele pode lhe tirar o que você mais tem de precioso Que é a sua vida